Eu preciso Eu preciso do seu amor agora Eu quero Querida, eu quero te mostrar como Venha Você sabe que já esperamos o bastante E agora é a hora De sermos amantes Eu tentarei Ser tudo o que você quiser É difícil Por você vai valer a pena Magoa-me Fazer-me esperar por você Assim eu não posso continuar Portanto, venha E me leve agora Leve o meu amor Torne reais os sentimentos que tenho Sonhando Leve-me agora Leve-me rápido Você pode confiar em mim O nosso amor será para sempre É, eu sei Nós não nos conhecemos há muito tempo Mas ainda assim, algo tão belo não pode ser errado Além do mais Isso tudo só depende de nós dois Quando é a hora Hora de ser um do outro É, eu vivo Para o dia Para o dia que seremos um só Olhe de volta De volta a tudo que nós fizemos Mas agora Querida Eu preciso do seu amor agora Eu não posso continuar Eu não posso continuar Você pode confiar em mim Nosso amor será para sempre Eu não posso continuar 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 Eu não posso continuar